Vamos lá, vamos lá Vem da vida, vem do salvo e como Na sua menina, a brisa, a brisa e a luz Luz, eleva os lunes Eu vou além E minha verdade tá sempre em ti Vai ser assim E a noite feia, não tem fim Pensa louca, ninguém pensa Tudo só pra te desligar Até não falta a cidade Contra aquela paz Vem comigo, ei! Talvez, da nova era alucinar Talvez, de novo pra sempre será Talvez, entra com pena, pode tomar Tudo que é nosso de volta A contrata te atrai Já vicia a retornar Experimentar a pena que vicia Entra sempre que é medo, sem me perder Se ela me encontrar, ela de enlouquecer É perigoso que vem pra causar Vamos aliviar a hora pra se desesperar Não é saber Viajar junto pra se o mundo conhecer Só indo te julgar, esquecem de fazer É lugar o sol, ouvindo uma céu azul E você brindar, 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 brindar o ícone O local da cidade contra aquela paz Pra pra ver o céu se abrir A guitarra montem, brindar, brindar, brindou A melITA de honey, brindar, brindar Grindaro, hyayı, brindar Com aatellar Ah, pisando, rindando, brindar, brindar Jornal Bena, brindar, 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 brindar Brindar, brindar, brindar E você brindar Sou reférito influá O Vidar de Hmens Agora só começou Eu vou além De verdade pra se permitir Vai ser assim A noite perde e não tem fim Brisa louca, minha criança